1, 2, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Sem roteiro Eu finjo uma lembrança que consome Eu finjo uma menina nua minha Cama, dorme, viajar Pra outro lugar Eu boto coco do teu lado A lua nua é tua no horizonte Garoa, mua, mora, toa Tão errado viajar Ah, pra outro lugar O teto Uma praia e um mar Tão lindo Esse amor não deu certo Fugindo Fugindo Eu corro pra um lugar distante Eu ando o mundo Eu ando tanto diferente Conheço um novo beijo a todo instante Começo o fogo e logo chega toda a gente Viajar Ah, pra outro lugar Eu ponho essa distância enorme Esqueço da menina que não dorme E lembro eu ando tão sozinho E a lua só me viaja Ah, pra outro lugar Por perto Uma praia e um mar Tão lindo Esse amor não deu certo Fugindo 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 Oh, lua cheia Navegando no horizonte Deus semblante Fecha os olhos Por favor De repente Tua cor vem me encontrar Mingo a lua Mingo a lua De amarelo sobre o mar Viajar Ah, ah, ah Distraio a vista e pego a vista Não, por favor Não insista Mas não Viajar Essa viagem é por enganação Não demora Não, eu tô voltando pra você Viajar Ah, ah, ah Distraio a vista e pego a pista Não, por favor Não insista Mas não Viajar Essa viagem é por enganação Não demora Não, eu tô voltando pra você É, ah, ah Eu, eu Eu, eu Eu, eu Amém.